Começamos o início da preparação há 13 dias. Nós sabemos que é uma competição muito difícil, uma competição que envolve muitas equipes, que é o sonho de todo atleta da categoria de poder disputar. E para revelar jogador hoje para o Goiás, nós precisamos de ter jogadores com intensidade, jogadores com propósito de jogo, jogadores mais inteligentes, jogadores que pensam o jogo de uma forma diferente, para que o clube venha ter êxito na condição de poder revelar, de formar. Os atletas têm entendido muito bem o nível de modelo de jogo que nós vamos ser aplicados nessa competição. A competição exige muita responsabilidade, muito comprometimento por parte dos atletas, por parte da diretoria e da comissão técnica. Então é isso que nós temos pregado para os atletas no dia a dia, de não deixar a vaidade, não deixar o orgulho, né? Por ser uma competição tão importante, por ter tantas pessoas acompanhando, subir pela cabeça. Mas com os pés no chão, com humildade, fazer com que esses atletas possam entender que eles precisam ser fortes mentalmente, estar preparados na parte tática, técnica e física para a gente poder fazer uma boa competição. Música